O presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de comerciante acusado de matar a namorada em Fortaleza. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, indeferiu liminarmente habeas corpus de um comerciante acusado de estrangular e assassinar a namorada de 22 anos em Fortaleza. Ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que tornou impossível a defesa da vítima. O crime aconteceu em setembro de 2007. De acordo com a denúncia, a jovem foi deixada gravemente ferida e seminua na porta de um hospital da capital cearense por um homem que estava em um carro importado, identificado como sendo do comerciante. No processo foram apresentados vários elementos, entre provas diretas e indiretas, de que ele assassinou a vítima e que o caso não resulta única e exclusivamente da prática de violência doméstica e sim de execução da jovem, que teria descoberto as atividades criminosas do então namorado, apontado pela polícia como um dos maiores traficantes das regiões norte e nordeste do Brasil. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa sustentou tempo excessivo de prisão cautelar, pois a prisão do comerciante foi em 2012, mas até o momento não houve a formação da culpa. E por isso pediu que ele aguardasse o julgamento em liberdade. Na decisão, o ministro Humberto Martins afirmou que o excesso de prazo não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o que impede o STJ conhecer do pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Legenda Adriana Zanotto